O Museu Henry Ford aqui em Detroit é um passeio pela história da indústria automotiva norte-americana. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo um Lincoln Continental, usada nada mais nada menos do que pelo presidente John Kennedy, nos anos 60. A imponente limusine transportava Kennedy, presidente dos Estados Unidos, quando ele fazia visitas várias cidades norte-americanas. Aqui é um Lincoln 1961 Continental. Aqui é um Lincoln usado por Ronald Reagan, presidente norte-americano nos anos 80. Evidentemente que é blindada. E o apelido desse carro é Reagan Car. É um Lincoln datado de 1972. Ele foi usado de 72 até 1992, ou seja, 20 anos. O Museu Henry Ford tem muitas curiosidades interessantes. Aqui, por exemplo, um ônibus escolar datado de 1927. E olha que beleza. Esse carro com o famoso rabo de peixe. É o Eldorado. O interior todo em branco. Olha aqui a traseira do Eldorado. Que beleza. Vamos ver os detalhes do interior do carro. A gente se encontra na próxima curva. 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 O que é isso?